Não Bebo Tequila Dessa Garrafa De Gim Não Sei Qual É A Graça De O Porre De Cachaça Vou Procurar De Vela Acesa Qualquer Lugar Aonde Esteja Um Monte De Cerveja Invadindo A Minha Mesa Jorrando Como Fonte Ah, Um Monte De Cerveja Um Monte De Cerveja Invadindo A Minha Mesa Jorrando Como Fonte Ah, Um Monte De Cerveja Ah, Um Monte De Cerveja Jinho de Faz Lobo Tequila do Cairo Rum do Nepal Nesse eu não caio Só fujo do diabo De Whisky Paraguaio Pois com certeza, ninguém merece essa tristeza Vou procurar, de vela acesa, qualquer lugar, aonde esteja Um monte de cerveja, invadindo a minha mesa Jorrando como fonte, um monte de cerveja Um monte de cerveja, invadindo a minha mesa Jorrando como fonte, um monte de cerveja Jorrando como fonte Jorrando como fonte, um monte de cerveja Um monte de cerveja, invadindo a minha mesa Jorrando como fonte, um monte de cerveja Jorrando como fonte, um monte de cerveja